Hoje estou com a Letícia, a primeira vez que ela vai fazer mechas comigo. A Letícia já tem uma base clara, um loiro escuro. E a ideia aqui é a gente valorizar o que ela já tem, que são esses branquinhos, e fazer algumas mechas pra deixar esse cabelo um pouco mais dourado. Ela gosta de um cabelo exatamente daquele jeito que a gente faz, uma raiz sem marcação e mais explosão de cores no comprimento e ponta. A gente já cortou um pouquinho das pontas e agora a gente vai começar a fazer esse procedimento. Gente, vou mostrar pra vocês essa técnica aqui, pode focar aqui. Olha lá, pegando uma mecha, tá gente? A gente vai utilizar o secador pra gente separar os contrastes. Então, com o secador, separa o contraste. E agora, como ela vai utilizar o nosso papel pra mechas, ela vai aplicar condicionador, isso mesmo, ó. Apenas condicionador pra gente isolar essa mecha que não vai ser descolorida. Sobrou agora o quê? A mecha que vai ser descolorida e a gente vai pra segunda parte. Já na segunda parte, agora a Pamela vem aplicando, agora sim, o pó descolorante, tá? Com a volumagem. E a gente vai fazer a técnica free hinsing. Então, basicamente, o que tá dentro é condicionador, o que tá fora é pó descolorante. Vocês gostam de loiro, assim, só com a escova? Olha esse cabelo, gente. Olha a profundidade. Olhem essa raiz belíssima e essa cor nas pontas. Tchau.